Olá pessoal do Faturando na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente, neste sábado 25 de agosto, 10 horas e 26 minutos para estar apresentando no canal uma nova simuladora de mineração para bitcoins a BitMed, ela está oferecendo no cadastro 100 GHz para poder começar o trabalho de mineração vamos a mais informações dela mais abaixo temos aqui o programa de referência em 3 níveis primeiro nível 7%, segundo 2% e terceiro 1% do valor investido por seus indicados mais abaixo temos também uma calculadora de ganhos em que 100 mil satoshis, pelo menos a demonstração aqui em um dia temos um lucro esperado de 10 mil satoshis é uma hype então, é uma simuladora de mineração, uma hype de 10% ao dia perguntas frequentes as mais relevantes, temos aqui o mínimo para o depósito de 200 mil satoshis e o mínimo para o saque de 25 mil satoshis os saques podem ser realizados a cada 24 horas os contratos nunca expiram, enfim, essas mais relevantes sobre a questão do registro basta você clicar aqui mais acima em Start Mining Now perdão, em Start Mining não, aqui eu vou logar basta você clicar aqui em Singap mais acima, né temos aqui um pequeno formulário preencher aqui com o seu nome username ou login e-mail, definir uma senha e resolver aqui o recapture se tiver dificuldade de resolver o recapture eu recomendo que vocês estejam deslogados do gmail ou então utilize outro bronze ou firefox, por exemplo e clicar em Singap eu vou passar aqui para a dashboard, a área de trabalho da Bitmed Cloud pois bem temos aqui até o momento 1.347 satoshis minerados eu fiz o registro no dia de ontem aqui está o meu poder de mineração ativo o total investido que na verdade é o que é concedido no modo free pela Bitmed é de 14.800 satoshis é o que vale aqui os 100 gigahertz temos algumas pessoas já cadastradas no sistema de referência mais opções aqui da Bitmed como já vimos o mínimo para depósito é de 200.000 satoshis 200.000 satoshis equivale a 1.351 gigahertz ou GHS como queira automaticamente já mostra aqui uma carteira para poder efetuar o depósito caso seja do seu interesse saque o saque é de 25.000 satoshis e pode ser realizado uma vez a cada 24 horas ok bom o mínimo para investimento de 200.000 satoshis não permite que você faça um saque diário então obviamente teria que ser feito um investimento um pouco maior do que o mínimo então o risco da hype fica mais elevado visto que não é possível fazer saque com investimento mínimo é um saque diário no qual eu me refiro ok a princípio eu não vou fazer investimento nesta Bitmed já observei em alguns canais que tem pessoas que já estão sacando ela está pagando mas a princípio somente no modo free fica a critério de vocês investir aqui ou não lembrando sempre que plataformas do estilo hype são plataformas de alto risco e elas podem vir a fechar a qualquer momento beleza eu aproveito o vídeo para poder mostrar uma situação relacionada a Nexus Mine que a cada dia que passa ela me surpreende está no 38º não sei se é no 37º 38º dia de existência e ela segue pagando vou aqui em My Account parte de saque aqui é o 17º pagamento que eu consegui solicitar no dia de ontem 25.456 satoshis uma hype que paga com o mínimo de 25.000 satoshis clicando aqui na hash pagou praticamente no modo instantâneo enfim segue pagando apesar dessa solicitação ser no dia de ontem ela ainda está pagando no dia 25 sem nenhum problema beleza 38 dias Nexus Mine segue pagando ok temos a Bitsin também que no dia de ontem foi apresentado prova de pagamento também está pagando sem problema de anteont se não me engano então vou deixar o link aí mais abaixo para você estar se registrando nessa nova simuladora de mineração para bitcoins a BitNet eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo valeu